Oi gente, quem é que gosta de plantar aí? Olha esses pés de tomate cereja, eu plantei de semente Olha o tamanhão que já estão São dois daqui, são enormes Olha o tomatinho Uma penca Olha que tem mais um Vale a pena, viu? Uma coisa que não tem agrotóxico Isso aí, tchau gente, beijo